O fim de um casamento é sempre um momento delicado. Em relação à questão legal, pode ainda ter um alto custo financeiro. É, mas o que poucas pessoas sabem é que existem opções mais simples e baratas para realizar um divórcio. Este advogado não teve sorte no primeiro casamento, mas teve no divórcio. Em apenas três meses, ele e a ex-esposa, que também é advogada, dissolveram a união de forma amigável na justiça. Na presença do representante do Poder Judiciário, a autoridade máxima, que é o juiz de direito, no caso era uma juiz, e com a representante do Ministério Público, que era uma promotora. E eu, na condição de advogado, e me divorciando de uma pessoa que também era advogada, penso que aí nós preenchemos todos os quesitos e requisitos para não ter um problema lá. Futuramente, até porque alguém poderia, não só ela ou eu, alguém mais poderia questionar esse divórcio, se ele não teve qualquer tipo de coisa irregular. O custo do processo foi mínimo porque os dois representaram a si mesmos e tiveram gastos apenas com a papelada. Mas não é todo mundo que tem a mesma sorte. Para quem precisa de um advogado, os custos de um divórcio, mesmo amigável, podem sair o olho da cara. E é aí que surge uma alternativa bem menos onerosa, o cartório. Em média, uniões dissolvidas em cartórios custam metade do valor. Mas as vantagens não param. A grande vantagem, ou a principal vantagem, é a questão do tempo. Invariavelmente, o divórcio consensual extrajudicial feito em tabelionato é mais rápido. A segunda grande vantagem do divórcio feito em tabelionato é que existem vários tabelionatos, onde as pessoas podem se divorciar. Há vantagens até na questão geográfica, já que um divórcio amigável pode ser feito em qualquer cartório do país, independente do lugar de onde seja o casal. Se fosse na justiça, o processo teria que ser na mesma cidade onde residem. Outra vantagem de se fazer o divórcio em cartório é o tempo que o processo tem para ser anulado. Em caso de fraudes na partida dos bens, por exemplo, os envolvidos têm até quatro anos para tentar reverter a situação. Já na justiça, esse tempo diminui para um ano. Neste tabelionato, no centro de Porto Alegre, são realizados, em média, 500 divórcios por ano. Apesar de ser um processo mais fácil por aqui, não são todos que podem lançar mão dele. Há alguns impedimentos que estão sendo vencidos com o tempo, em relação a quando o casal tem filhos menores, e havia uma restrição quando havia testamento. Hoje não mais, porque o testamento pode ser homologado judicialmente, e após isso fazer um divórcio com partilha de bens em cartório. Mas se você não se enquadra nessas exceções e está interessado em um divórcio amigável, mais rápido e barato, preste atenção para os documentos necessários. É, agora é avaliar se o casamento vai bem. E se a resposta for negativa, você já sabe as opções.